Salve rapaziada! E aí, como vocês estão? Tranquilo? Mano, muita gente vem me pedindo pra eu trazer uma moto diferente aqui pro canal Que só tem um youtuber que tem ela e nem todo mundo, às vezes, daqui talvez conheça ele Mas se não conhece, vai lá e segue lá, Murilo Gomes Pra quem conhece já sabe qual moto que é, né? Pra quem não sabe Pra quem não sabe, o Murilo Gomes tem uma H2, né? E a galera vem me pedindo muito, mano, pra eu trazer uma H2 pro canal Surgiu uma pra venda em Campinas, né? No Dragão Motos O Dragão Motos me mandou lá E eu vou lá dar uma olhada, ver como que tá essa motoca Se vale a pena, se não vale, porque o investimento é muito grande também, viu? Eu não sei se vale a pena Mas eu tô indo lá dar uma olhada O que vocês acham, rapaziada? Uma Ninja H2 aí no canal Mano, eu não imagino se ela faz curva de baixa bem Né? Eu não sei quanto que é o entrecho dela Eu não sei quanto que é o peso dela Não sei se ela é leve ou se ela é pesada, né? Mas é uma excelente moto, muito forte também O barulho dela é muito louco, né, mano? E com certeza eu vou querer dar uma mexidinha de leve, né? Deixar ela suviando pra caralho Bem da hora Imagino Então Tô indo lá pro Dragão agora Vamos ver se a gente olha essa motoca lá Comenta aí embaixo, mano O que vocês acham dessa motoca no canal? Será que vira? Será que não vira? Né? Eu tenho ela Eu tenho ela Eu tô querendo pegar ela, né? Aí de exclusividade Eu tenho a Prilha RSV4 Tá enrolada no remap Um software lá não deu certo Então tipo, um monte de coisa arada É... Tem a R1 com o motor tá quebrado Tem a V4 Tem a CCBR aqui Então tipo, quatro motos meio que... Meio exclusivas, né? É difícil de se ver tanto, né? Igual uma S1000, por exemplo Mas o foda é que Como elas são exclusivas Elas acabam sendo mais difíceis de mexer, né, mano? Acabam dando mais dor de cabeça Não dor de cabeça de problema Mas tudo que você vai resolver nela Você acaba Se enrolando Igual a Prilha lá Eu tenho em casa Mais ou menos Oito retentores de bengala Porque eu comprei Aproximadamente nove ou dez retentores de bengala Pra um dar certo nela, tá ligado? Que tudo que eu comprava Ah, não, da Prilha Não sei o que, tal, tal Não era dela Era de outro Aí chegava com uma bordinha diferente Chegava com não sei o que diferente Até que eu consegui achar Né? Mas é difícil Então é isso, rapaziada Vamos lá no Dragão Daqui a pouco eu volto com o vídeo, certo? E vamos que vamos Bora, partiu Esse final de semana também tem viagem Vamos pra Penha, Motocarreiro E é isso, bora Vamos que vamos Ai Guraqueira Aí, rapaziada Cheguei aqui em Campinas Na loja do Monstro, hein Será que vocês reconhecem esse barulho? Difícil, viu? Ó Olha o tanto E aí Dá um salvinho Olha o tanto de S1000 que tem aqui, mano Cheguei aqui no Dragão Motos E a galera, mano Tem pedido muito Muito, muito Uma moto E volta daqui Eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Calma aí E aí, vocês conhecem? É essa que vocês querem ou não? Doido, hein, mano? Ninja H2 2016 Super Charged Olha a balança A balança só de um lado Original, né A do Murilão, lá da H2 Ele fez uma balança mais longa Pra moto dele de pista, né Que ele acelera na pista Legal Mano, muito bonita A pintura dela É meio espelhada Bem louca Olha a balança Não, não, não Não, não Não, não Não, não É金 amounta Não, não Não, não Homem já é louco, já coloca pra derreter já Eu tenho dó ainda, só quando eu tô bêbado Pra eu fazer isso aí é só quando eu tô bêbado, muito louco nos encontro Top hein mano Caralho, barulho bonito da porra hein mano Barulho bonito hein mano Rapaziada, vocês acompanham esse cara aqui ó E esse daqui, esse daqui é o Jonatas Ferrari pra quem não conhece Esse daqui é o Gaspar Motos E eles tão numa treta Quem é você mano, você começou a andar de moto agora Você começou a andar de moto agora Você começou a andar de moto agora Os cara tá numa treta nervosa S1000, CBR O que vamos Mano, os cara não gosta, os cara não gosta Então essa moto aí dragão Os cara vem, que? Vou filmar, foi pra moer Quando eu faço os vídeos dos encontros os cara me xinga todos Os cara que acelera bem Não, porque acelera, os cara aceleram na pista Tá gravando no Youtube, não, vou postar no Youtube Os cara acelera na pista Mano, é aquele negócio Eu respeito todo mundo, certo? Tem quem curte dar grau Tem quem curte acelerar na rua Tem quem curte cortar giro, mano O dinheiro é do cara O cara quer cortar giro, o problema é dele, não é meu Então, aí eu vou lá nos encontros Eu gravo, aí os cara me xinga Porque eu tô gravando Mano, esse dia os cara me xingou Porque o rateiro tava cortando giro na S1000 dele lá E os cara Os cara tava achando que era eu, mano Falei, irmão, você não sabe nem quem sou eu, mano Tá me xingando por quê? Vai tomando cu É foda Os cara começam a falar Igual eu posso ter um vídeo da CDR lá, descendo escadão Os cara já começam a falar Moto roubada Não, isso daí tem muito Então é isso, rapaziada Cada um faz o que quiser E é nóis Ó, comenta aí o que vocês acham Ninja H2 ou não? No canal Mas isso aqui é pra acelerar Pra meter nas curvinhas, porra toda Será que vai trambolho desse? Nem imagino quantos quilos deve ter Trambolho mesmo Mas você falou tudo Trambolho Vai pegar no Cami 200 Mano, nem imagino quantos quilos deve ter Acho que não é pesada, não Depois eu vou olhar Depois eu coloco a ficha técnica aí É, não é difícil Vamos ver É, é longo O bagulho é longo Vamos ver o que vai sair Aí, rapaziada Olha aí a ficha técnica da H2 2016 Tem cerca de 200 cavalos Original, né Supercharger Que é o turbo, né Injeção eletrônica 17 litros de tanque Embrada deslizante Comprimento 2,35 Mano, quanto que tem Uma V4 de comprimento Deixa eu ver Fecha Técnica V4 Será que aqui tem um entre-eixo Não Mas vamos voltar pra cá 238 quilos É o peso da motoca Ou seja A moto é muito Muito Pesada Pro potência que ela tem Vamos ver A do Ducati aqui Ficha técnica Potência 217 no motor Total, total Tanto de combustível Ó 1,469 Caralho Tudo isso? Diferença? Entre-eixo? Deixa eu ver aqui Distância Ah, não Aqui, ó 1,455 Ah, não é muito não De diferença Isso aqui é mais longa ainda Que a H2 Segundo aqui, né? Não sabemos Ou seja É uma moto boa pra curva Só que ela é bem pesada Né? Bem pesada O valor dela aí No ano lá De 96 mil Hoje tá mais caro Que antes E Que mais? Qual que é o peso Da Ducati? Cadê o peso? Peso, peso, peso 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 174 quilos Quase 50 quilos De diferença É coisa, hein? Mais de 50 quilos De diferença É coisa Bastante coisa Mas e aí, rapaziada O que vocês acham? H2 aí no canal Qualquer dia Vamos ver Se apareceu Uma no pecinho A gente vai pra cima Aqui vamos Tamo junto Já deixa seu comentário aí Inscreve no canal E é nóis Deixa o like Bora Tchau Tchau Tchau